Oi meus amigos do canal Caçador 22 Fui esperar a paca no pé de coco, não entrou ela não, mas o tatuzinho entrou aí galera ó Quem conhece esse malandrão aí, esse aqui, não sei se você já conhece não, não vou nem falar o nome dele não Minha asa branca não, onde é o tiro que eu vou aqui galera A bala entrou aqui ó, saiu aí Tamo junto galera, inscreve no canal e é isso Não deu de gravar a parte não, só ela tá descarregada Tamo junto é nóis, vou chegar ali em casa, deixe seu like Se inscreva no canal e critique quem quiser criticar, valeu Tamo junto galerinha, ó a matadeira ali Tamo junto, valeu é nóis, tatuzinho pra nóis A paca não entrou, mas o tatu entrou né, tá bom demais É isso